Abre a gaita, amigo gaiteiro, com o corpo parceiro, veio pra lação Eu sou uma letra de ferança, acreditava, deu-me sem misturar Eu sou uma letra de gaita, amigo gaiteiro, que mamega no sábado Eu sou de tudo, faço o que vier, até tomar a maneira que eu vou nos namorar Eu sou de tudo, faço o que vier, até tomar a maneira que eu vou nos namorar Abre a gaita, amigo gaita, amigo gaita, amigo gaita Música Sou cantadina, me sei desconfiado, com a coisa, na noção praia estar A noite chega em estrela, brinca e luda, me dá pra encerrar O pensamento firme pra morena, te cabe nos dedos, eu vou nascer Música 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 Música